A Estação Cordão de Cultura é um projeto que oferta gratuitamente aulas de canto, dança, entre outras atividades na região do Renascença 3 e comunidades adjacentes. E para encerrar as atividades desse semestre, amanhã na própria escola municipal Porfírio Cordão será apresentada uma amostra de trabalhos artísticos resultante das oficinas ministradas para... Falar mais sobre isso, nós chamamos aqui o Roberto, que eu já falei sobre tudo, mas a gente vai falar de novo, Roberto. Vem pra cá, Roberto, vem pra cá também a galera aí que vem fazer uma apresentação com eles. Como foi aí esse semestre? Os alunos aprenderam, os alunos foram, não deixaram de ir para os ensaios, porque a gente foi mostrar lá, acho que um mês atrás, dois meses atrás, a quantidade de menino, menina, jovem, todo mundo empenhado em fazer coreografias, a gente viu que eles tinham compromisso com isso, né? E isso é passado pelo professor, porque quem comanda aqui é o Roberto, né? Então, como é que foi o resumo aí desse semestre com os alunos lá na tua escola? Laércio, só começar dizendo que esse projeto é graças a um convênio firmado entre a Associação dos Amigos do Balé da Cidade de Terezina e a Secretaria Municipal da Juventude, e que também conta com o apoio da Acorda, olha só que legal, Acorda, Associação dos Amigos do Cordão Grupo de Dança e da Secretaria Municipal de Educação. Esse semestre, o diferencial foi a oficina de fotografia. A gente já ofertava, ano passado, canto, dança e teatro, a gente já está conseguindo incutir o pensamento da profissionalização, que é um dos nossos objetivos. Não só ocupar o tempo ocioso desses jovens, mas também mostrá-los que a arte tem um poder transformador e que pode, sim, ser uma carreira profissional para eles. Tanto é que nós temos pessoas que foram criadas no Cordão Grupo de Dança, que já estão maiores de idade, que já estão na faculdade, como, por exemplo, a Agda Nascimento faz fisioterapia. Olha aí, Agda, parabéns, tá bom? E ela também já está exercendo a profissionalização dela, porque ela está ministrando uma das oficinas de dança. Legal demais, parabéns, eu já conversei com ela, tá bom? Esse é um dos objetivos da Senjuve, que é colocar o jovem já para exercer e se inserir no mercado de trabalho. É um incentivo. É um incentivo. É um incentivo, muito interessante. E a gente está querendo também, para o próximo semestre, ofertar uma oficina de vídeo. Então, você, jovem, não precisa ser só do Renascença, não. De qualquer lugar de Teresina, se você estiver interessado em fazer canto, dança, teatro, fotografia, vídeo e o melhor. Sabe qual é o preço, Laércio? Gratuito. 0,800, não paga nada. E ainda ganha... Rapaz, é bom demais. E ainda ganha o certificado no final do curso. É muito interessante. Agora, festa para comemorar todo esse semestre, vai acontecer aonde, hein? Amanhã, às 17 horas, na Escola Porfírio Cordão, a gente monta uma estrutura de palco, com coxia, tapadeira, linoleo, som, luz. E aí, vai ser gratuito também. Então, a gente queria convidar toda a população do Renascença e de Teresina para ir na Escola Municipal Porfírio Cordão assistir o encerramento das oficinas da Estação Cordão de Cultura. A gente vai ver hoje, vai ter também amanhã? Não, hoje a gente vai mostrar uma coreografia que é resultado do curso de criação em dança. Porque como naquela região a gente já tem muita gente que fez muito tempo de dança, então a gente está ofertando um curso de criação em dança para incentivar que eles sejam novos coreógrafos. Nossa, que legal! Então, a gente está trazendo um trabalho que foi criado a partir das oficinas de criação. Vamos mostrar um pouquinho, então, desse trabalho? Ok, esse trabalho se chama Três Contigo. Vamos lá, Três Contigo, aqui no Cidade Viva. Três Contigo. E aí 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 E aí